Atenção, teve um acidente gravíssimo agora durante a tarde na PR-445, ali nas proximidades da Varta. A colisão entre dois caminhões, os dois veículos pegaram fogo. Mário, por um verdadeiro milagre, nenhuma pessoa morreu nesse grave acidente. O incêndio destruiu os dois caminhões após a colisão entre os veículos na PR-323, logo após o trevo da Varta. Apesar da cena impressionante, ninguém morreu no acidente. O acidente aconteceu quando o caminhão que estava na PR-445 acabou sendo fechado por um ônibus que saía da alça de acesso de quem vem da Varta. O motorista tentou desviar, mas no outro sentido vinha o caminhão tanque. Para evitar uma colisão mais grave, ele fez uma curva fechada. No choque, os caminhões acabaram se incendiando. O senhor Tomás de Oliveira, de 58 anos, é quem conduzia a carreta. Quem vê esta cena, não imagina que ele saiu andando e teve apenas ferimentos leves. Eu venho descendo, que eu venho de Londrina, de Cambé, para 1º de maio. Aí, no passar o cruzamento aqui, o ônibus do Guerin de 600, saiu de uma vez na frente, na minha frente, uma caminhonete. A caminhonete conseguiu parar e eu não consegui. Aí, eu tirei ela, para não empurrar a caminhonete, tirei um pouco para a esquerda, quando eu vi o caminhão que vinha subindo, carregado. Aí, eu tive que dar um L na carreta, chicotear ela, para ela não poder se matar. Nós pegávamos de frente, morriam os dois. O caminhão tanque, carregado com óleo vegetal, era conduzido por Marcelo Rufino, de 38 anos. Ele teve queimaduras em braços e também na perna. E foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Queimados, no Hospital Universitário. Um queimador de segundo grau em região do braço e antebraço esquerdo e queimador de primeiro grau ali na perna esquerda. O acidente bloqueou a pista e provocou um enorme congestionamento nos dois sentidos da via. É uma imagem impressionante, impressionante. Você vê dois caminhões assim, sendo literalmente consumidos ali pela chama e uma vítima ali com queimadoras leves, olha, pode se dizer assim, queimadoras leves, né? Graças a Deus não foi nada de grave, cara. Porque numa pancada dessa aqui, o que acontece? Geralmente as pessoas ficam presas às ferragens, principalmente na cabine do caminhão. Ficam presas ali. E daí até chegar de socorro, o fogo se alastra rapidamente, não tem como as vítimas saírem. O que não foi o que aconteceu nesse caso. Teve até um acidente, não sei se me recordo, se foi no início do ano ou no final do ano passado, naquela mesma região lá que pegou fogo no caminhão, a vítima não saiu. Não conseguiu sair. A gente até colocou aqui com as pessoas comentando que a pessoa motorista não tinha morrido na hora da batida. E as pessoas ouviram ela gritando, impedindo socorro, mas não tinha como tirar da ferragem. Infelizmente, o pai de família morreu carbonizado. Então, graças a Deus, podemos dizer assim que esse acidente tinha dos malhos o menor, né? Caminhão, o bem aqui você recupera, mas a vida não. A gente fica mais tranquilo, mais feliz aí de ver que os ocupantes não sofreram ferimentos graves. E a gente trata os caminhoneiros com muito carinho, muito respeito. Claro que tem uns caras imprudentes aí, isso é fato, isso é normal. Tem gente imprudente, tudo quanto é profissão, né? Mas meu irmão é caminhoneiro, tá rodando esse país afora aí, trabalha feito condenado. A gente sabe o risco que ele corre, né? Inclusive, tá lá no Recife, vindo pra cá de novo, né? Deus abençoe todos os caminhoneiros que a gente sabe da importância que vocês têm pro andamento do nosso país, né? Mas olha, os caminhoneiros aí precisam ter mais cautela, hein? Precisam ter mais cuidado. Obrigado. Obrigado.